Sejam bem-vindos, eu sou a Vivi da Pet Laços e hoje vamos fazer um cachecol. É um cachecol laço, tá pessoal? Muito legal. Pra você que tem banhitosa ou você que quer fazer uma confecção muito mais rápido, vai algumas dicas aqui pra você nesse vídeo, então assiste até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que rola aqui, tá bom? Vou começar aqui falando pra vocês aqui um pouquinho, né, sobre o cachecol. É um modelinho, tá, que eu quis trazer aqui pra vocês, de novo, com soft, tá? Pra você poder confeccionar muito fácil, só com a tesoura e cola quente, você vai conseguir fazer esse cachecolzinho bem rapidinho e é um modelinho muito bonitinho que ele vai com um laço, né? Por isso que é cachecol laço, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês as medidas, tudo direitinho pra você poder fazer aí também, tá? Então a gente vai usar o soft, tá? É bem simples. Vou mostrar pra vocês aqui como a gente vai cortar, tá bom? Então vamos usar poucos materiais, né? A gente vai usar aqui a tesoura, pode ser a tesoura reta, assim, ou a tesoura de picotar, tá? Se você tiver, é um bom investimento pra você fazer também aí, tá? E a gente vai fazer com a tesoura de picotar, mas também vou mostrar pra vocês com a tesoura reta, tá? Então eu comecei a cortar aqui, ó, como que a gente vai cortar esse soft, né? Eu dobrei ele aqui no meio, tá? Ele tá dobradinho aqui no meio. E eu vou precisar aqui, na medida, eu vou cortar ele na medida de 35cm dobrado, mas no total ele vai ter 70cm, tá? Então eu dobrei ele aqui já, ó, tá dobradinho, comecei a cortar ali. E a altura dele, tá, pessoal? É uma altura de 10cm. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês, ó. Deixa eu virar. Vou cortar ainda com a tesoura de picotar, tá? As beiradinhas. Então você pode fazer aí 10cm, 8cm, vai dar super certo também, tá? Então a maneira que eu faço, eu dou aqui em cima, eu dou um picotinho, né, corto e vou dobrando ele assim. Ele tem que ficar, ó, vou cortando e vou dobrando. Ele tem que ficar alinhado aqui embaixo também e em cima, tá? Pra você poder cortar todos do mesmo tamanho. Fica fácil de cortar desse jeito, tá? E vai alinhando assim e vai cortando, ó. Vou mostrar aqui, ó, tá alinhadinho aqui embaixo. E agora eu vou cortando aqui, ó. Viu aqui? Então aí a gente vai até a marcação aqui final. Então eu vou cortar aqui o restante do nosso soft aqui, ó. Que aqui é o final dele, né? Pra ficar um pouco mais fácil. Dobro. Pra poder ficar na mesma altura, né? Ele ficar todo do mesmo tamanho, ó. E vou cortando. Pronto, ó. Ficou bem fácil. Ele já tá todo cortadinho no mesmo tamanho certinho, né? Você pode também, tá, pessoal? E cortar direto na tesoura de picotar. Eu cortei assim pra mostrar pra vocês. Mas eu vou passar a tesoura de picotar nele também, tá bom? Então ele aqui, lembrando que ele tem 70cm por 10cm. Aqui, ó, vou colocar um alfinetinho, tá? Pra ajudar pra não ficar desglisando. Pode colocar vários alfinetes, tá? Pra te ajudar. E venho com a tesoura de picotar aqui, tá? Eu poderia sim ter passado já de uma vez na tesoura de picotar, tá bom? Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva agora. Ative o sininho de notificações. Tem vídeo toda semana. Você não vai querer perder. E não esqueça de deixar aqui o seu comentário. Eu amo ver o comentário de vocês. Pode deixar lá no comentário algum carinho. Ou pode deixar lá também alguma dúvida. Eu vou estar respondendo pra vocês, tá? E se você quiser ser membro aqui do nosso canal, clique no botão seja membro e veja todas as vantagens, tá? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai achar todas as nossas redes sociais. Eu tô lá todos os dias, então clique aqui na descrição pra você também entrar lá nas redes sociais e seguir a gente por lá também, tá? Não esqueça de deixar aqui o seu like. Ajuda muito o nosso canal. Então, se você não deixou o seu like ainda, deixa aqui nesse vídeo, tá? Bom, ele ficou assim, todo cortadinho. Então, você pode deixar ele retinho ou fazer aqui nessa pontinha mais arredondadinha, tá? Ó, você pode dobrar aqui e fazer arredondadinho ou deixar ele quadradinho. Eu vou dobrar assim e vou já cortar aqui bem redondinho aqui a minha pontinha, porque eu não vou fazer franjinha, tá? Então, aqui, ó, ficou assim. Agora, eu vou pegar um pedaço do soft, tá? Ó, ele tem 12,5 por 8,5, tá? Simples, é um laço simples. Você vai conseguir, sim, fazer aí, tá? Esse lacinho. Você pode deixar ele quadradinho, sim, ou arredondar, igual a gente fez na pontinha, ó. Eu vou dobrar ele aqui e já vou cortar ele todinho de uma vez, ó. Todos os lados vai ficar do mesmo tamanhinho, ó. Pronto. Já ficou mais agradável de olhar, né? Então, aí, agora, a gente vai fechar esse lacinho. É só fazer desse jeitinho que eu tô mostrando aqui no vídeo, ó. Vou dobrando mesmo, vou fazer três dobras, tá? Ó, já fiz uma ali, duas. E a terceira eu faço com o acabamento pra trás também. Então, ela começa com o acabamento pra trás, né? A parte de trás e aqui também pra trás. Então, ficou três dobrinhas aqui no nosso lacinho. Eu vou fechar o meu com nylon, então, eu vou enrolar ele aqui no nylon. E vou dar alguns nozinhos pra você ver que não precisa da maquininha de laço, tá? Pra você que faz os lacinhos, quiser fechar na máquina de laço, dá também pra fazer também assim, tá? Então, aqui, ó, já vou cortar o excesso. E pronto. Vou tirar aqui os pedacinhos de nylon, né? E tá pronto o nosso lacinho. Esse daqui é o nosso lacinho. E agora a gente vai colocar ele lá no nosso cachecol pra depois finalizar, tá? Então, vamos lá. E agora eu vou colocar ele no cachecol, tá? Ó, aqui. Vou dar uns quatro dedinhos aqui pra cima. E colocar ele aqui. E a gente vai colar ele aqui com a cola quente, tá? Agora eu vou passar cola em toda a beiradinha aqui, tá? De um lado. E venho com ele aqui já no cachecol, ó. Tenho que medir os quatro dedos, né? E colocar ele aqui, tá? E agora vamos colar o outro lado. Aqui, então, ó, vou colar, então, o outro lado. É só passar um pouquinho de cola aqui, ó. Vou dobrar ele assim pra ficar mais fácil, ó. E vou passando na pontinha aqui dele todinha. Só nas pontas, tá? Não posso passar no meio do laço. Porque depois eu não vou conseguir finalizar da maneira que eu quero o meu cachecol, tá? Então, é só nas pontinhas dos lacinhos. Pronto, ó. Colei os dois lados, tá? Assim, ó. E agora a gente vai passar ele aqui pra vocês verem por que que não pode passar no meio do laço a cola quente, tá? Ó, vou passar ele aqui. E ficou assim, ó. E aqui, da maneira que fica melhor, ó. Vou arrumando. E ele fica assim, gente. Olha que gracinha que ele fica. Agora, a gente só vai colocar um botãozinho, ó. Eu peguei esse de florzinha. Eu tirei a parte de trás dele aqui, tá, ó. Então, eu vou passar a cola aqui. Coloco a cola. E vou colar ele, ó. Arruma ele aqui, né, ó. E vou colar ele aqui no meio do meu nylon, tá? Pronto. Olha que gracinha. Super rápido. Você não vai falar pra mim que você não consegue fazer. Então, é um modelinho novo aí pra você poder fazer pros seus clientes. Você que tem um banho em tosse, trabalha no banho em tosse, ó. Ficou perfeito, ó. E ele vai ficar bem facinho de você tá regulando aqui também no pescocinho do pet, tá? Então, fica um modelinho muito charmoso, facinho de fazer. Não tem desculpa nenhuma pra você não tá fazendo aí esse modelinho, tá? Não precisa de muita técnica. Você consegue fazer, sim, o seu cachecol aí, lacinho. O cachecol laço aí pro seu pet. Pras fêmeas também, que fica muito fofinho, tá? Então, invista aí numa tesoura de picotar, num soft pros seus clientes, que eles vão amar, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aqui os seus comentários. Eu amo ver os comentários de vocês. Não esqueça também de deixar aqui o seu like nesse vídeo. Ajuda muito o canal. E também curte a gente lá nas redes sociais, tá? Fico esperando vocês também lá. Um grande beijo e espero vocês de novo no próximo vídeo. E aí 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 Tchau, tchau.